e aí gente aqui no vídeo de hoje a gente vai falar sobre robótica cognitiva especificamente sobre modelos de linguagem né já que no último a gente falou um pouco da questão de da consciência né da questão de computacionar a consciência e usar um robô por exemplo que é o que eles fizeram com baxter com esse modelo que a gente viu no último vídeo né só que o modelo de linguagem é uma parte importante porque a parte de conversação do robô e a gente sabe que qualquer tipo de ser vivo ele tem que ter uma forma de comunicar principalmente humanas né a questão da linguagem mesmo de sinais ou de palavras né é muito importante para que haja comunicação e haja realmente um benefício mútuo né quando as pessoas conversam elas aprendem mais e isso é importante para o robô também aprender como o mundo funciona né como interagir com as pessoas por exemplo robô hospitalar que a gente viu antes como a Grace a principalmente no ambiente hospitalar a questão de comércio é os modelos de linguagem são importantes para o robô conseguir interagir com as pessoas e ser útil né um doméstico por exemplo um bom doméstico falar com as pessoas conseguem conversar só que hoje não é uma realidade né a gente vê alexa a siri e outros modelos atuais e realmente é um sonho ainda um sistema que seria perfeita em linguagem como uma criança de 10 anos que já fala muito bem já mesmo uma criança de cinco anos já fala melhor qualquer outro tipo de robô já tem já a a complexidade relacionada ao número de palavras né que já chega a 20 mil palavras no vocabulário né não vi um time não desculpa metade eu vi hoje na verdade 50 mil era o adulto palavras no seu vocabulário né criança metade ou menos entre 25 24 mil palavras no vocabulário é aos cinco anos de idade né então o aprendizado da linguagem ele ele se dá mais nos primeiros anos de vida né principalmente no primeiro ano então dos 8 aos 12 meses o bebezinho né ele tem uma capacidade de aprender linguagem outras línguas também não só a materna que foi falado falado desde o começo né desde o outro né que ele já tem a devolvida ao audição e mesmo no outro ele já pega a linguagem já dos pais mais ou menos e já vai com o modelo pronto quando ele nasce né só que mesmo assim durante esse período dos zeros a um ano ele tem uma capacidade de aprendizado ainda maior e vai perdendo com o tempo né depois dos sete anos mais ou menos a capacidade de aprender linguagem é diminuída e obviamente a nativa sempre vai ser mais forte por mais que você aprenda outra linguagem fica até melhor essa linguagem a nativa sempre vai ser mais forte mas enfim isso é assunto para outra série de vídeos né só sobre linguagem né só sobre modelo de linguagem e só sobre desenvolvimento infantil né da linguagem e quem tiver aqui vão ser modelos computacionais usando inteligência artificial a gente não pode se deter muito na parte do que linguagem é como funciona isso na parte mais básica porque a gente vai fazer uma série de vídeos sobre isso então tem uma série de uns quinta vídeos que é só sobre linguagem só sobre linguística e só sobre é neuro linguística também né onde quais são as partes do cérebro acontece linguagem né porque as pessoas elas estão conversando numa reunião mas elas não sabem como isso é extremamente complexo né que a gente acha normal porque é normal mas como isso funciona tenta simular isso é é o prêmio nobel né quem conseguir e tem esse paper que a gente vai usar primeiro como base do tem em xangai na china que ele vai falar sobre modelos de linguagem é usando inteligência artificial né então modelos de linguagem usando inteligência artificial e o modelo mais básico né de estatístico de linguagem né é você estimar a probabilidade da sequência de palavras dentro de um banco de dados que pode ser apresentado na parte verde ali né como o produto da probabilidade de toda a rede de palavras que você tem nesse banco de dados então na parte azul você tem esse pi gigante que é o pi maiúsculo né que significa multiplicação né então você vai fazer o produto né por exemplo o produto de 2 vezes 2 é 4 então é mais ou menos nesse sentido só que você vai fazer o produto da probabilidade de todo um banco de dados por exemplo de 20 mil palavras que vai ser definido como w então pensa numa matriz é uma matriz composta que por essas palavras né então vamos supor que seja 20 mil palavras e você quer saber a probabilidade dessas palavras serem é você estimar a sequência dessas palavras entre si então é um produto de tudo né todo o seu banco de dados ao longo do tempo e é importante que ao longo do tempo que esse modelo é um modelo contínuo de aprendizado não é um modelo estático e você tem ali por exemplo o modelo mais simples que é o feedford né que é só aprendizado com pra frente né da parte falando de uma forma simples então você tem ali a parte por exemplo rosa é uma camada por exemplo então você tem uma sequência ali de camadas ali de aprendizado e isso se dá o quanto você tem de vezes que você vai treinar o sistema vai usar aqui como forma de função de ativação na inteligência artificial softmax que é uma padrão e você vai pegar os seus dados o seu banco de dados de 20 mil palavras por exemplo 40 sobre inglês por exemplo ou português e você vai fazer um encode né você vai pegar todas as palavras processos e depois processar elas elas treinar esse sistema para reconhecer essas palavras e fazer um marketing de cada que a palavra o que eu respondi ao que né então cachorro quando responde a animal gato também vou responder mal é dentro de uma frase o cachorro é um animal estão tem que corresponder né que o cachorro que é o sujeito é um animal que é um tipo de ser vivo né então é maria gosta de de comer chocolate. Então você tem que entender que Maria é o sujeito, é uma pessoa, é um ser, e Maria é nome de pessoa. E Maria gosta de chocolate. Gosta significa que ela tem um prazer no chocolate, que provavelmente comer, e chocolate, que é uma comida. Então você tem que saber o que significa a palavra e o contexto da frase. E isso é muito importante nesse caso para você tentar mapear o sistema para ensinar ele a aprender. Aqui é o modelo recorrente, um pouco diferente, e a diferença principal, embora não seja demonstrada aqui, seja que o modelo recorrente é uma coisa... os dois eles aprendem ao longo do tempo, mas o modelo recorrente é muito mais ligado a long short time memory, por exemplo. É muito ligado com o aprendizado que você armazena a memória ao longo do tempo, constantemente, como se fosse tabelas, que você armazena as coisas corretas que você fez e usa ao longo do tempo, usando para o futuro. E adicionando LSTM, que é long short time memory, a esse daqui, né? Que LSTM está dentro desse contexto de redes recorrentes, da inteligência artificial. E lembra disso, gente. Essas partes aqui de cima, esse P, são probabilidades. O W sempre vai ser um composto das palavras que você tem, uma matriz enorme, obviamente, de 20 mil palavras, por exemplo. Então você vai pegar todas as palavras dessa linguagem e tentar treinar um sistema para aprender ela, para entender ela. É isso. Parece complexo a princípio, se você não ver os outros vídeos do canal, mas não é. E de novo, né? Lembrando que leia de baixo para cima, tá? Leia de baixo para cima isso daqui. Não de cima para baixo. Então voltando, né? Lendo de baixo para cima aqui, é um modelo de aprendizado contínuo para entender esse banco de dados. Você processa todos esses dados, né? Lendo de baixo para cima, né? O LSTM, nesse caso, vai ser esse modelo recorrente para você ter um aprendizado contínuo que armazene o que foi aprendido de uma forma eficiente. E aqui eu queria mostrar os principais modelos de linguagem, né? Eu só mostrei bem por cima quais são os modelos de linguagem na inteligência, e usando inteligência artificial, mas tem outras formas de fazer isso. Esse daqui é só uma forma mais básica, através do paper do D.I.G.D.N.C.E. E aqui eu queria mostrar esse, como falar, esse site aqui, né? Que eu peguei alguns dos modelos que eu vou usar aqui, aqui, que é bem recente esse site. No mês passado, né? Mostrando os melhores modelos de linguagem atualmente, para processamento de linguagem natural. E dá para ver que aqui, ó, ele fazendo a relação das palavras, né? Por exemplo, ali na parte da direita, em alemão, né? Das ist gut, né? E relacionar isso para isso é bom. Então, das ist gut, gut é bom, né? Isso é bom, traduzir para o inglês, na parte verde, né? Então, é um transformer aqui que vai transformar a linguagem em alemão para inglês. E assim no resto das outras frases aqui. Então, é essa questão, né? Você quer entender a linguagem de uma forma contextual. E alguns que eu estou colocando aqui, na verdade, eu comecei a... Eu li esses papers antes de eu começar esse canal, até, na época que eu dava aula de informática. E eu sempre pensei que ia ser inútil. Na verdade, eu estudei esses papers antigamente, porque... Na verdade, porque eu não tinha nada para fazer, realmente. Foi mais por hobby. E na maioria deles, eu não entendi muito a utilidade, né? Mas hoje eu vejo que aqueles papers que eu li, que eu pensei que era inútil na época, né? Que eu estava olhando só por ler, só porque eu preciso ler, porque eu preciso saber sobre inteligência artificial. Mas agora eu vejo que é realmente importante, né? Principalmente para essa parte de... É... Sobre modelos de linguagem para você criar um robô que consiga conversar. Então, eu tenho o Bert, que é um modelo bem... É... Bem conhecido, né? Que depois virou o Roberta pela Facebook, né? Por que se chama Roberta? Não sei. Albert também. Então, variações do modelo do Bert. Esses são modelos de linguagem, né? Modelos para aprender a processar linguagem. Então, a Alexa que você usa na sua casa, a Siri, elas usam um modelo de linguagem. usando isso daqui. Elas usam esse modelo parecido com esse. De você ter um sistema que vai pegar um banco de dados de palavras de uma língua e processar isso para entender como ela funciona. Seja usando redes recorrentes, seja usando LSTM, seja usando outros modelos de inteligência artificial. Então, tem o Bert, Robert, Roberta, Albert, XLnet. Esse daqui é importante. Não, não é esse daqui. É que tem um que é da Rússia, que na verdade é o melhor. Só que eu não coloquei aqui ainda. Eu tenho que pesquisar de novo onde ele está, né? Mas esse daqui é da Carnegie Mellon University, né? Mas tem um modelo ainda melhor aqui. Tem um nome bem parecido que é russo, né? Mas aqui, XLnet, Electra, GPT-3, que é um dos mais importantes atualmente, da OpenAI. Enfim, esse daqui a gente vai falar um pouco mais. Então, a OpenAI, ela faz vários tipos de produtos, projetos de inteligência artificial. Ela fez o OpenAI 5, que joga data 2. Enfim, muitas coisas relacionadas a essa questão, né? Reconhecimento de imagens, reconhecimento facial, enfim. Modelos 3D, enfim. E tem um blog deles aqui, explicando um pouco do exemplo prático do GPT-3, né? Que é um modelo de linguagem muito forte, muito poderoso. E quando lançou, que lançou recentemente, tinha um GPT-2, né? Fez um alvoroço nessa área. Então, vai falar aí que tem 300 apps já no GPT-3 atualmente, né? Com várias categorias na indústria, a produtividade, educação e jogos, né? E esses aplicativos servem para várias capabilidades, né? Enfim, acho que capabilidades não existem, né? Enfim, para várias coisas, né? Melhor traduzir assim. Um estudo de caso, por exemplo, a Viable, que responde perguntas do consumidor em pesquisas, né? De produtos, né? E análise de qualidade, usando o GPT-3, né? Usando o modelo de linguagem da OpenAI. A Viable Studio também, que usa GPT-3 em pra... parece que para produção de jogos ou para produção de conteúdo, como você pode ver aí nessa... na Olimpíada de Tóquio 2021. E aqui tá falando de... Lucy, a herói de Neil Gaiman, né? E David McInnes. Os Lobos em Paredes, né? São duas histórias aí, foram adaptadas para o Fable. No VR, podem ter conversações com pessoas através do GPT-3, né? Então, o GPT-3 aqui é usado para conversação em um jogo, né? Nesse caso, usando o VR. Então, é uma coisa legal para... para NPCs, porque o GPT-3 talvez... O GPT-3 não, mas o modelo talvez melhores do GPT-3, talvez consigam permitir uma conversação mais natural em jogos, por exemplo. Mas o GPT-3 atualmente já faz bastante coisa. E também apareceu numa questão do... no filme Drácula em 2021 também. Aqui também eles falam no uso de jogos, né? É para combinar a visão do artista com inteligência artificial, né? Através de criar narrativas fortes, né? Emocionais. Então, algumas notícias sobre o GPT-3, que a Microsoft começou a usar o GPT-3 no seu sistema nuvem. Aqui, alguns problemas... agora alguns problemas com o GPT-3, né? Que a Alucination aqui é um blog, né? Tentando ensinar como lidar com... quando você tem muito... um banco de dados de linguagem, né? Sei lá, com cem mil palavras. Cem mil eu acho que é muito. Quarenta mil palavras que começam a dar erros, né? Pela complexidade da linguagem. Esse modelo não funciona para todas as línguas, tá? Então pode ter uma língua, tipo... que ninguém conhece, que talvez seja muito difícil de você processar porque não tem muita informação na internet sobre ela. Porque o inglês tem. Tem a Wikipedia, tem, tipo... muita coisa em inglês. Mas talvez outras línguas tenham problemas nessa questão. Então, para você achar banco de dados eficientes e você conseguir processar eles usando o GPT-3. E também tem problemas com o GPT-3, né? Por exemplo, o jogo que eu já mostrei no canal, que é o AI Dungeon, né? Que o algoritmo começou a... usando o GPT-3, né? Tipo, você conversa com o sistema e ele responde a um jogo. Tem uma história, né? Você escolhe a história, a fantasia, ação, enfim, terror. E aí a história vai sendo gerada conforme você conversa com o sistema. É legal, é divertido. Mas algumas histórias meio que ficaram pesadas, né? E aí meio que foi ruim para a AI Dungeon. E aqui pessoas treinando um sistema GPT-3 parecido com o GPT-3, né? Na língua coreana. Então tem várias coisas que o GPT-3 pode ser usado hoje em dia. Mas nem tudo funciona. E nem tudo é bom. Como a gente viu do jogo que eu mostrei antes, que é o AI Dungeon, né? Que teve problemas aí com o que estava sendo gerado para esse sistema. E aqui um blog do MIT Tech Review. Que modelos como o GPT-3 podem ser um novo tipo de engine de pesquisa, né? De conseguir saber melhor do que você está pesquisando que você precisa, né? E no próximo vídeo, a gente vai ver sobre esses problemas dos prós e contas dos modelos de linguagem atual. Com esse paper da Google Brain explorando os limites de modelamento de linguagem, né? Então, eu mostrei pelo exemplo do GPT-3 que tem coisas ruins e boas do GPT-3. Depende do seu uso e depende do que você quer fazer. Em jogos talvez seja um problema porque pode gerar conteúdo que para o sistema é normal. Mas para nós é ofensivo. Então, é isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Até mais!